O segundo piloto da Red Bull disse que, se quiser, pode ser campeão mundial na Red Bull ainda este ano. Vamos entender isso agora. Esta é a série Epadoc do 30F1, os bastidores da Fórmula 1. O mexicano Chico Pires foi bastante ousado em dizer que, neste ano, ele também quer lutar pelo título mundial. Eu sinto que eu tenho uma chance de ser campeão com a Red Bull. Eu sei que eu posso fazer isso. Eu trabalho pra isso. Eu não quero apenas ganhar corridas, eu quero ganhar campeonato agora. Pires ainda disse que a Red Bull não trabalha com ordens de equipe. Eu acho que ele está se referindo a este ano, porque ano passado, meu Deus, né? Vamos lá. Fiquem tranquilos, pois eu vou desvendar essa treta com vocês agora. O contrato de Pires termina este ano. Ele já tem 32 anos e é um grande piloto, isso é inegável. A Red Bull já disse que está de olho no Gaslindo para o ano que vem. Tanto que Pires disse que nem está preocupado com a sua renovação de contrato. Ele está focado em vencer corridas e campeonato. Atualmente, Pires está apenas 5 pontos atrás de Max. Então, pode ser que o piloto mexicano dê o pulo do gato pra cima do Max ainda este ano. E existe uma explicação bem séria pra isso. Este ano pode ser, de fato, o último ano de Pires na Fórmula 1. E se for, ele realmente vai ignorar Max e ir pra cima do campeonato. Eu te explico, Pires tem vários filhos, ele tem uma família bem grande. E a sua esposa está grávida de novo. Vem mais um bebezinho aí. Pires disse que se a Fórmula 1 continuar aumentando o número de corridas no ano, ele vai largar o esporte para ficar com a sua família. Pois, segundo o piloto mexicano, ele disse que atualmente ele tem zero de tempo para a sua família por causa dos compromissos do trabalho. E afirmou que definitivamente vai largar se continuar assim. Então, este ano pode sim ser o último ano de Pires na Fórmula 1. Treta e das brabas, amigos. Indícios de disputa interna na Red Bull. E vamos acompanhar de perto esta treta com vocês. Agora me conta, o que você achou da atitude do Pires? Escreve aí nos comentários. E é claro, curta e compartilhe o vídeo. E inscreva-se no canal, não esquece, hein? Vem naquela força. Conteúdo diferenciado sobre Fórmula 1 todos os dias pra você. 30F1.